eu queria que tu explicasse um pouco mais justamente isso que tu acabou de falar sobre as ideias no impacto da cultura na mudança das ideias do país, porque hoje em dia não sei se tu concorda, a gente está muito preso à pauta econômica, que obviamente é premente o Brasil não está mais uma década perdida, mas a parte cultural está meio fora da jogada e certamente faz falta, especialmente para aquelas pessoas de contexto de ideias liberais não passa pela economia que é o meio artístico, cultural e tal é o socialista do Leblon então, o que tu acha sobre isso? qual é a importância do aspecto cultural? eu acho a coisa mais importante porque eu não consigo ver sei lá, não consigo usar posicionistas ganhando essa guerra do ponto de vista econômico não conseguiria ver, porque era um negócio muito enraizado na sociedade, então eles precisavam fazer essa mudança cultural, como é enraizado aqui no Brasil também, esse estado corporativista que a gente tem, ele existe porque as pessoas querem, sonho de, sei lá eu faço direito, lá na Universidade Estadola Paraíba cara, entra lá na sala maior parte das pessoas quer fazer concurso e acha normal um cara início de carreira ganhar 19, 20 mil reais e ter aposentador integral e fica, meu Deus, como assim vão acabar com um aposentador integral para procurador? sabe? as pessoas querem isso elas desejam isso não é porque elas estão do lado de fora nesse momento que elas não estão lá na elite privilegiada dos servidores públicos não significa que elas querem acabar elas só queriam poder entrar também sim a mesma coisa ocorreu com a escravidão na época quando o movimento abolicionista começou não era uma questão de você se abortar era mais ou menos uma questão de ah, não tenho escravo hoje mas eu posso ter amanhã então eu quero que não fique assim parece que ter escravo é uma coisa legal a vida de quem tem escravo como é interessante como é legal então eu quero ter um escravo um dia também ah, mas a vida do escravo é o problema dele, né? e foi justamente essa mudança cultural que o movimento abolicionista foi capaz de fazer e começou com pouca coisa, né? foi dizendo, paga o José Patrocínio aquele jornal Gazeta da Tarde por acaso é o nome da empresa da minha empresa uma das coisas que ele fez foi começar a publicar um negócio chamado Livro Negro ele pegava se nos jornais as pessoas costumavam pagar pra iniciar os escravos fugidos, né? aí ele fez o contrário ele criou uma sessão de classificados assim, que era chamado Livro Negro que ele pegava todos os casos de violência que escravizados tinham sofrido colocava o nome do senhor senhor fulaninho bateu e chicoteou seu escravo até a quase morte e fazia isso e publicava lá no Rio de Janeiro o cara muito corajoso, né? ele era um agitador, cara ele era ele era um boêmio e ao mesmo tempo que ele era um boêmio ele era um cara assim muito inteligente de marketing muito, muito, muito inteligente de marketing quando eles perderam as eleições que eles levaram uma rasteira foram extremamente traídos o José Patrocínio inventou um negócio que precedeu o comício que foi a conferência e o concerto o que ele fazia? ele sabia que ninguém queria falar sobre política ninguém queria falar sobre política o que ele fazia? ele pegava os artistas liberais da época a galera enfim gente que fazia teatro gente que fazia música e falava vai ter show de fulaninho e antes do show de fulaninho eu vou falar e depois do show de fulaninho o André Rebouças fala e sempre era assim a galera ia pra ver o show e escrutava lá o credo abolicionista isso foi crescendo crescendo num ponto que ele começou a fazer o pré-conferência e o concerto também no espetáculo como? a Serra da Gazeta da Tarde era no centro do Rio e por acaso era em cima de um bar então eles começavam a aglomerar as pessoas pra ir pra conferência do concerto assim duas, três horas antes da conferência do concerto quando eles viam tinha uma multidão que eles saiam passear até o teatro então já era outra coisa assim pra chamar a atenção das pessoas você ia beber cerveja tinha cerveja com a cara dos abolicionistas você ia assim de cigarro tinha aquela cigarrilha com a cara dos abolicionistas onde você ia só se falava disso os caras eram inteligentes eram muito bons em marketing e eles pensavam as conferências do concerto também como um meio de fazer fundraising os caras foram pioneiros de fundraising no Brasil como? uma coisa que eles amavam fazer e era incrível porque assim era emocionante eles tem uma peça se chama Alda é uma ópera italiana que fala sobre a escravidão a escravidão enfim a princesa Cupid ela é pegar ela é pegar ela é escravizão ela e tem dado momento que a personagem principal essa Alda ela foge do cativeiro e fica livre aí nesse momento o José do Patrocínio ele entra no palco para a peça o José do Patrocínio entra no palco com seis pessoas escravizadas de verdade escravas de verdade e a atriz que faz Alda também ela vai e chega junto das pessoas levanta a mão das escravizadas que estão presas por correntes e tal e fala que eles precisam de tantos de dinheiro pra comprar o forreiro daquelas escravas e as pessoas literalmente começavam a jogar o dinheiro no palco que legal cara é cara bem legal né e eles tinham essas coisas o lance da caméia também as pessoas ficavam emocionadas começavam a jogar as caméias começavam aquele lance de guitarra viva a liberdade devia ser assim um troço pra quem participou na época deve ter sido emocionante uma catarse coletiva em seguida Tchau, tchau.